As máquinas agrícolas usadas pelos produtores rurais e que necessitam usar as vias públicas devem ser cadastradas até o dia 30 de setembro, mas segundo a assessora jurídica da FAEP, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, Edivânia Piccoli, esse prazo deve ser prorrogado. A gente já está trabalhando para ser prorrogado esse prazo, porque a gente entende que não tem tempo hábil para o produtor fazer esse cadastro e até a rede de concessionários eu acredito que não vai dar conta. de fazer esse trabalho em tempo, conforme a legislação está exigindo. Edivânia explica como fazer o cadastro. Esse cadastro está registrado no Ministério da Agricultura, ele não está vinculado aos DETRANS, digamos assim, em que pese seja um registro de máquinas, mas ele está voltado para as máquinas agrícolas, então ele ficou registrado no mapa, não tem custo, não tem emplacamento e vai sair um registro para ele. Como que ele é feito? Ele é feito através de um aplicativo chamado Idagro. O produtor abaixa esse aplicativo do Idagro, ali ele faz o cadastro da máquina dele. É importante destacar que essas máquinas é obrigatório somente a partir da fabricação de 2016. Antes é opcional esse registro, tá? O produtor, ele abaixa o Idagro, faz todo o cadastro ali, coloca a nota fiscal, todos os dados ali solicitados e encaminha. Ele vai fazer esse registro, ele vai a uma concessionária, ali na região que está apta a fazer a vistoria da máquina dele. A partir do momento que é feita essa vistoria, é emitido o registro da máquina. Então, esse é o processo do cadastro hoje. No momento, o aplicativo tem um limite que deve ser superado em breve. O aplicativo do Idagro, ele foi desenvolvido para todos os sistemas. No entanto, o sistema IOS, até o momento, ele não está rodando. A previsão é que até o final do mês, ele já esteja pronto no sistema IOS para ser baixado também. Então, hoje, se o produtor for baixar, somente com o sistema Android. Então, é porque às vezes a pessoa tem um iPhone ou de outra marca e não consegue baixar o aplicativo. Os produtores só devem cadastrar as máquinas que vão transitar em vias públicas. As máquinas, elas têm que estar dentro da normativa do CONTRAN. Ela tem que ter 2,80 de largura, 4,40 de altura e 15 metros. Essas são as dimensões que ela pode ser registrada para fazer trânsito em vias. Se a máquina não vai fazer trânsito em vias, ela não tem necessidade do registro. Essas máquinas devem estar conservadas. O produtor, quando ele vai fazer esse registro, ele tem que fazer o seguinte. Tem que ver se ele tem que cumprir todas as normativas de segurança de qualquer veículo que vai transitar em via. Porque o que acontece? Esse é um processo que vai ser historiado pela concessionária. Então, a máquina tem que estar com luz de ré, com seta, cinto de segurança, faróis. Isso tudo tem que estar em dia, igual um veículo normal que vai transitar numa via. Então, para sair o registro, a máquina tem que cumprir todos esses procedimentos, todas essas regras do CONTRAN. O cadastro não exime as máquinas de todas as obrigações de segurança na hora de transitar nas rodovias. O Renagro não altera as questões de segurança no transporte das máquinas. Ele vai exigir batedor, ele vai exigir autorização específica para transporte, principalmente naqueles que superam as dimensões estabelecidas. Não vai mudar nada. O registro é único e exclusivamente para a propriedade da máquina. A questão da segurança da máquina e o transporte ou o trânsito dela continua igual. As resoluções do DENIT e do CONTRAN não mudaram nada. Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara para o produtor.